Se você fizer o galore, a gente faz o potone Essa novinha não veio da roça Não usa chapéu de couro, nem muito menos bota Mas é especialista na montada Ela se garante quando o assunto é cavalgada Ela se garante quando o assunto é cavalgada O potoque, potoque, toque, potoque, potoque Eu fingi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galope O potoque, potoque, toque, potoque, potoque Eu fingi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galope Pó, toque, toque, pó, toque, pó, toque, toque, eu fingi que sou teu cavalo, pó, senta no galope Pó, toque, toque, pó, toque, pó, toque, toque, eu fingi que sou teu cavalo, senta no galope Ui Utopia gostosa, bota pra galopar Essa novinha não veio da roça, não usa chapéu de couro, tem muito menos bota Mas é especialista na montada, ela se garante quando assunto é cavalgada Ela se garante quando assunto é cavalgada Pó, toque, pó, toque, pó, toque, pó, toque, pó, toque, eu fingi que sou teu cavalo e pode sentar no galope Pó, toque, pó, toque, pó, toque, pó, toque, eu fingi que sou teu cavalo e pode sentar no galope Pó toque, toque, pó toque, pó toque, toque Eu pinjo que eu sou teu cavalo e pode sentar no galop Pó toque, pó toque, toque, pó toque, pó toque Eu pedi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galop Calma cavalinho, devagar e sempre Eu também estou rara, se dá três pra um, viu? Minovia gostosa, bota pra galopar Minovia gostosa, bota pra galopar